E perde num jogo dramático por 2 a 1, pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate, goooooool, pode até empatar, é do Brasil! O Brasil! Adriano, número 7, o artilheiro da Copa, aos 48, no instante final! A vibração do Parreira, a rivalidade é tão grande, amigo, que o Ricardo Oliveira saiu lá do Banco de Reserva do Brasil e veio aqui provocar briga com o Banco de Reserva da Argentina. Aos 48, quando a gente já fazia realmente um discurso, de que era bom o trabalho da seleção brasileira. Terminou o jogo e é capaz de ter briga! Terminou o jogo! Obrigado.